Que todo pescador é bom contador de história, todo mundo sabe. Mas o bom pescador é, antes de tudo, um conhecedor de rios e mares. E sabe direitinho os segredos da natureza. Deixa tudo isso estampado na parede de casa. O pescador esportivo conhece todos os truques para uma boa pescaria. Sabe quando é época de reprodução, escolhe isca e anzol certo e também conhece o local mais adequado para a pescaria. A pesca esportiva une o prazer da pesca com a alta tecnologia. Tem GPS, câmera de filmagem, iscas e mais iscas. A pesca esportiva se desenvolveu muito nos Estados Unidos, no Japão e agora desceu para a América do Sul. A Argentina é bem mais desenvolvida que o Brasil, o Chile também. E nós no Brasil agora temos esses grandes lagos com tucunarés e esse tucunaré está fazendo com que a pesca esportiva cresça no país. E para você conseguir pegar um tucunaré, você tem que ser aliado à tecnologia. Você tem que ter GPS, você tem que ter um bom barco. Mesmo você conseguindo fazer uma boa pescaria de barranco, você tem que saber o que o peixe pensa. E para você saber o que o peixe pensa, hoje você tem que entrar na internet, pesquisar, saber o comportamento do peixe. O bom pescador gosta da natureza e sabe que é preciso andar com os documentos em dia. Por isso, o mutirão realizado pelo Instituto Estadual de Florestas e o consórcio Capim Branco tem ajudado amadores a ter a sua carteirinha. Os pescadores estão vindo aqui no escritório do IEF para regularizar quanto à questão da carteirinha, para que eles possam ir para o rio com a regularização da carteirinha em mãos. É importante saber que sem esse documento fica mais difícil ou fica irregular o hobby ou o trabalho dele. Isso. Qualquer pessoa para exercer atividade de pesca, sendo ela amadora, no estado de Minas Gerais, ele tem que estar de porte com a carteirinha de pesca amadora. Então, para isso, se a pessoa for para o rio sem a carteirinha, ela pode incorrer em um alto de infração, na prisão do material de pesca dela. Qualquer pessoa, em qualquer idade? Isso, em qualquer idade. Ela é isenta. Você tem que estar de posse da carteirinha somente para aposentados, homens maiores de 65 anos e mulheres de 60 e crianças até 12 anos, que é isento da taxa, mas tem que estar com a carteirinha. A ideia é que o pescador também se conscientize de que é preciso preservar o meio ambiente. Quando tem atividade de educação ambiental nas margens do rio, a gente procura levar o saquinho de lixo para que eles colaborem com essa limpeza. Como o trabalho do pescador é sempre um desafio, o dia 29 de junho foi escolhido como o dia do pescador, por ser um dia de São Pedro, o apóstolo que era pescador. E por isso, muitos dos pescadores têm esse santo como protetor.